Salve família, beleza? Piratas aqui E trazendo aqui pra vocês hoje galera um gameplayzinho aqui do COD Cold War, modo zombies Vamos jogar naquele mundinho aberto lá E... eu tô fazendo live agora família, migrei pra plataforma vizinha lá que vocês conhecem, né? Com Tzinho lá, roxinha Hoje vai ter live, talvez 7 horas da noite, se vocês quiserem conferir lá É Piratas Games 1, só colocar lá, na plataforma lá Que vocês já vão me achar, beleza? E... vamos jogar, né mano? Enquanto eu não volto ainda Não volto Não volto a fazer os bagulho da hora mesmo, né? Vamos fazer uns videozinhos aí pra não deixar o canal parado E vamos lá Certo família? 7 horas da noite, se vocês quiserem ver lá Na outra plataforma de lives Que eu não posso ficar citando aqui, né? Que agora o YouTube tá com essas frescuras no rabo Mas vamos lá Piratas Games 1, hein família? Não me esquece não Lá nós pode ter uma conversa mais da hora Posso conversar com vocês diretamente E aí, sei lá, deixa nos comentários aí Se vocês tem alguma sugestão de algum game pra me jogar lá, mano Posso jogar Warzone lá Pode ser esse aqui Spider-Man bonitão Certo? Então vamos iniciar aqui Vamos começar, mano Essa porcaria Esse bagulho me dá uma medo, parça Por enquanto as games pra ele vai ser assim, família Sem cortes, sem nada, certo? Desse jeitinho aqui Porque eu tô sem computador Então eu tô improvisando aqui pra não deixar vocês sem nada Mas vamos lá Bora, fiquem, agora tá a noite Agora o pai tá on Atenção, a equipe de ataque tá na zona de surto A inteligência indica o nódulo de poder Esse cristal tá acelerando a infestação de etéreo na área Coordenadas recebidas Equipe de ataque Encontre e neutralize a estrutura cristalina E aí, botar seu lugar de ver Como é merda Pula, não vai pular Pula abaixo Vamos lá Fazer seu objetivo aqui Logo aqui, fica louco às vezes Ixi, filhão Ixi, mano Ah, já teceu Vamos pegar esse bagulho Esse bagulho é mó brise Só matar esse bicho Mano, vai vir bicho pra caralho agora Começou Vamos embora Destruí um comedor de carne Vai chapar mesmo Nossa senhora Muita porra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse aqui Até que foi mais fácil do que eu pensei. O leitinho é bom. Um segundinho. Vai ser bom, vambora. A noitebog é louco aqui, mano. Caraca, é a primeira vez que eu jogo à noite. Que porra é essa, mano? Não, não, não. Não, não. O objetivo logo. Bora, velho, vai começar a salvar ele. O logo vai ficar louco, mano. Atenção, o tempo. A voz da depuração é reduzida. O tempo vai ser puxado de volta. Quebrem esses frágeis mortais. O que é isso? O que é isso? O que é isso? No metal é o bagulho. É o bagulho. Morso e derrubado. Inimigo abatido Quebrem esses frágeis mortais Vem tranquilo, vem tranquilo, vem afobado não Vem afobado não Ameaça de zumbis neutralizado Achou, mano, achou Este reino será seu túmulo Túmulo, filho da puta Eu passei então você Já era Menos dessa Achei muito foda, mano Tá, 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 peraí Dá uma peladinha Vem 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 tranquilo Vem tranquilo Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Fudeu, 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 fudeu. Você merecia isso. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu. Vamos ter box lá no speed of the fire, vamos lá. Nódulo destruído, Garver. A fenda foi fechada. Alto e claro. Ives de infestação caindo. Por enquanto. Área da anomalia encontrada. Ativa o sinalizador para continuar. Vamos lá, vamos lá. Alguém. Parece que eu tenho um fuzil tático novo. Alvo abatido. Fuzil de assalto, pode mandar. Hum, pode ser. Não vou gastar muito não, mano. Eu queria mesmo um carro, mano. Tem um carro ali, eu vou pegar ele Partiu Vem zumbi, cadê vocês? Vem, vem, vem Pode vir, mas é tranquilo, vai acabar Que isso, mano Que isso, velho Que porra é essa, mano? Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tá, tá, tá Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Passa Bora Agora eu vou de moto Meu pai tá como? Respeita, respeita Sai, sai Vem Tá bom que já é aqui, mano Vem 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 Vai, vai, vem 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 Vai, v Vem Vem A chave é essa motinha, né? Vamos ver o que que é agora Ixi, mano Que susto Uma shot, cara É boa Acho que é boa, mano Tem espaço ainda Bora O que isso aqui faz? Beba para melhorar a utilização de mira Beba para ter Fazer Pega mais rápido Saúde mais rápido Beba para fazer com que as balas Ativem modos de munição São aleatórias Vou pegar Peguei 5 Ixi Tá Vambora Weaver, estamos prontos para ir Hacking para Raptor 1 Equipe de ataque pronta para extração Tem que ficar aqui? Tá, tá suave É isso mesmo, mano Eu tenho que ficar aqui Ah Ah Hum Retro, anda em posição Vamos continuar a equipe de ataque Esse é um território hostil Ai, que chave, mano Alvo removido Não Não Esse é o elevador Não 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 Tranquilo, já falei, não afobar ele não Posso confirmar E aí 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 Ué, mano? Não entendi, parça. Não, não entendi mesmo. Ah, né? Não entendi, eu não entendi, parça. O que aconteceu agora? Não entendi. Não entendi. Dá um bagulho aqui rapidão. O que é isso aqui, mano? Ah... Esse aqui, esse aqui deve ser da hora. Zumbis... Vou colocar isso aqui. Tá bonzinho. Vou colocar outro modo, rapaziada, pra nós ver. Tem uns modos aqui que eu também não conheço, não. Ou vamos no mesmo, só com o jogador. Vamos ver esse modo aqui. Esse modo aqui deve ser mais suave. Vamos lá e não esquecem, família. Mais tarde vai ter live lá na plataforma nova lá. Vocês estão ligados qual é que é? Pra me achar lá é só colocar Piratas Games 1 tudo junto, fechou? Já vão me achar lá. E deixa a sugestão aí de live aí pra me fazer lá também. Eu comecei agora lá, mano. É da hora pra nós trocar um papo. Eu converso com vocês lá em tempo real. Eu não fico nessa mesa aqui de falar sozinho. Porque eu tô falando sozinho. Vocês vão me ouvir depois. É isso aí. Vai começar. Apocalipse. Beleza. Nunca joguei esse mapa. Mas... É zumbi, mano. Então não deve ter segredo. É zumbi. É zumbi. Não dá pra caramba. Eu vou começar, mano. Beleza. Vamo lá. Deixa seu like aí, família. Não esquece de deixar seu like. Que eu tô fazendo mó... Mó corre aí, mano. Pra não deixar o canal parado. Quero voltar com tudo aí no canal, mano. Certo? Só que eu tô sem PC, mano. Não tô sem nada. Mas eu não vou deixar vocês também sem conteúdo, não. Só não vai ter aquelas gameplay editadona, certo? Mas vai ter gameplay. Como essa. As ordens da Hacking são claras. Eliminar todas as ameaças. Aí, parceiro. Ótimo. Valeu. Com mão. A gente precisa explorar a fenda. O Orbe vai te ajudar. Matar os mortos vivos fortalece ele. Hacking tá tentando entender o porquê. Ah, tem que matar os caras. Pra quê? Não posso explorar o mapa, não? Esses mortos vivos estão muito feios, hein? Gente, mano. Tranquilo, filho. Tranquilo. A gente tem que alimentar esse bagulho aqui, mano. Se era isso, já foi. Tem que seguir. Segue o Orbe. É a sua única proteção contra a fase letal que consumiu a área. Ficou. Vamos lá. Ficou. 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 o estilo abatido era eu ou eles voam mano eita a bagulho fácil da porra mano a gente localizou uma fenda dimensional por perto o orbe vai se mover para investigar baixa instantânea beleza vai fi se decidir onde você quer ficar o que é que ele quer ficar é agora o maior bagulho que porra é essa a a a a a a a a Eita porra, saiu o diabo Eu hein mano, tá, já tô ligado quando é a bolona lá, bola grossa, é um bicho feio Bola pequena, bola murcha, cabeça chata Fique tranquilo papai, eu falo pra vocês, tranquilo sim, tranquilo, vem afobado não Vem a bola murcha, bora Ai bolinha murcha É só ficar fazendo isso mano, no jogo É muito fácil É muito fácil, mano, não Vocês não acham muito fácil, não Fala mano Meu Deus Meu Deus Tem uma fenda dimensional perto da sua posição, se prepara Bola grossa, eu conheço como bola grossa Fenda dimensional, cacete É bola grossa E é aqui mesmo Vai filho Vem Eita caralho, agora outro bicho Ah porra Otário 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 Você não é de nada Você não é de nada De nada Caralho, como assim você não é de nada O cara virou dois bichos O cara virou dois bichos, cuzão Porra Ah, aí é foda né É o que eu disse A terra É o que eu disse O cara virou dois bichos vai curtir mano, essa bola grossa ai quando vem o bicho vai dar um gás, bate uma onda forte cadê o bagulho? bora, bola pequena, onda 6, ondas de elite eliminado, duas, ondas de elite deve ser a bola grossa, já foi duas pode vir, pode vir, mas vem tranquilo, não vem com o balão não, vem mas vem tranquilo vai bruxa, vai bruxa, vai bruxa vai bruxa vai bruxa tiii tic tic vem, vem, vem bebê, vem bebê, vem com o papai, vem com o papai, olha ele vindo, vai vir tranquilo, vai vir tranquilo, não é afobado não valeiro, vem tranquilo, vem afobado que não dá certo, meu Deus, eu só erro também esse bagulho sai daí, sai fi, forte, eu acertei falei pra não vim afobado, era bala graça, deixa eu achar primeiro tá né família, como a gameplay é sem porte, pode ser que vocês presenciem o momento da minha família se morrer de novo mano eu passei pra me ajudar, eu passei pra me ajudar morri, 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 morri eu morri, viu que eu morri mano carai tá eu vou fazer assim K2 olha o caralho que que coisa o caralho o caralho o caralho o caralho roque Peraí, peraí, família aqui Como eu disse, essas gameplay é foda, né mano Tranquilo, pai, vem tranquilo Que porra É isso, mano Que porra É isso, mano A gronadinha é boa, bora Bora, continuamos Ele vem Fica aí Caramba, mano Esse salado, mano Menos o cadáver Energia total, mesmo O que é que o pai tá, ó Atenção Uma assinatura de elite por perto Cadê, 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 cadê Aonde? Achei 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 Cuidado Opa, que pariu Ai, 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 ai Ah, peraí, lá, peraí, lá, peraí, lá, peraí, na trolado Pra gente Tô sempre Essa arma é minha Beleza Bom trabalho Bom trabalho Bom trabalho Eu faço demais esse modo mano, você é louco Ainda vai curtir mais aquele de mundo aberto lá hein mano, aquele de mundo aberto da hora, depois eu vou colocar com mais jogadores Talvez não nessa gameplay família, porque não vai dar tempo Enrolando muito na gameplay também não é legal né Se vocês quiserem ver jogando mais tempo mano, falo nas lives lá Galera, eu faço demais Minha 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 L 아니� Minha 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 Eu não entendi o que eu fiz Mas tá bom, mano É pra conhecer esse modo mesmo, mano Jogar um pouquinho Certo? É isso aí, família Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Meus últimos vídeos tava sem áudio Mas agora tá com áudio Como é que eu dei um jeito E deixa seu like aí Se você não é inscrito no canal Se inscreva, divulga pros amigos aí E como eu já vinha dito, certo? Sete horas vai ter live lá na plataforminha Que vocês já sabem Que eu não posso falar essa porra Mas eu queria falar, mas você sabe Certo? Sete horas vai ter live lá Piratas Games 1 tudo junto Só encostar, certo? Deixa aí sugestão de jogo Que vocês gostariam que eu jogasse na live Pra nós curtir junto E é isso aí Beleza, família? Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dê o like aí Compartilhe pros amigos Divulgue nas redes sociais E é isso Fiquem todos com Deus Um abração a todos vocês Porra, que saudade de falar isso, mano Falou e valeu E é isso aí E é isso aí